SEGA Beleza cambado? Vídeo diferente que vou falar da SEGA, mas que tem uma ligação com o Linux. Ao longo do vídeo vocês vão conseguir entender isso. Como sabemos o último console da SEGA foi o Dreamcast. Eu gostava muito da SEGA na época do Master System, mas com o lançamento do Super Nintendo eu rapidinho deixei de gostar da SEGA. O meu foco pela SEGA literalmente desapareceu. Tanto que eu nem acompanhei o SEGA CD, porque na verdade eu não perdi nada. E o SEGA Saturn? Eu voltei a acompanhar a SEGA mesmo no Dreamcast. Tinha um colega de trabalho que ele levava de vez em quando o Dreamcast para o serviço. Aí a gente jogava muito na hora do almoço e na hora de ir embora. Eu acabei criando uma paixão pelo Dreamcast. Bem mais do que o Playstation 2, mesmo sabendo que o Dreamcast rodava jogos em CD. E o Play 2 rodava jogos em DVD. Eu gostava tanto do console que tentei acompanhar de tudo. Tipo o design do console, o modem, o mouse, o teclado, o canhão para jogos e todos os outros periféricos. Para nossa tristeza, esse foi realmente o último console lançado pela SEGA antes de declarar valência da divisão de consoles. E ficaram somente com a divisão de desenvolvimento de jogos. É por isso que a gente vê, por exemplo, o Sonic rodando em consoles diferentes da SEGA. E como eu já mencionei em outro vídeo, foi aí que a Microsoft aprendeu a desenvolver consoles. E é por isso que ela hoje tem o Xbox. A SEGA era revolucionária e desafiava o mercado. Assim como a Apple faz. Ou ao menos a Apple fazia, porque a Apple hoje deixa quieto. Mas um ponto diferente da Apple é que a SEGA lançava coisas inovadoras demais, só que em épocas erradas e com ruins estratégias de marketing. Esse foi o erro da SEGA. Bom, ao menos a SEGA ainda está viva e isso é o que importa. Depois de longos anos passei a gostar mais da SEGA do que da Nintendo. E por que? A resposta é simples. A SEGA tem mais respeito pelos seus usuários. Comecei a notar isso depois de ler um artigo sobre a SEGA, que ela incentiva a criação de coisas do Sonic. Um conceito, digamos, open source e é por isso que temos o jogo Open Sonic e o jogo Green Paradise. Até mesmo o Alex Kidd é basicamente, digamos, open para poder usar a arte dos caras. Alex Kidd, bom jogo inclusive. Muitos youtubers mesmo já deixaram até mesmo de fazer vídeos sobre a Nintendo por esse mesmo motivo. Quantos, por exemplo, já tomaram flag da Nintendo até mesmo sendo autorizada por ela? Fora o fã que criou aquele vídeo do Super Metroid e teve que remover o vídeo. Tomar banho, né? E na real, um encanador drogado e corno não é o tipo de história que eu gosto, viu? Parece que aos poucos a SEGA começa a se reerguer na parte de consoles. Chegaram a lançar um console do Mega Drive pequenininho, cabe na mão, com 80 jogos. No ano passado, na mesma época que a Nintendo lançou a versão do Nintendinho de 8 bits, só que sem jogos. A Tectoy está lançando o Mega Drive de 16 bits e o Master System de novo. E bom, eu espero mesmo é que a SEGA volte ao mercado dos consoles. Espero ela ainda fazendo parte até mesmo da lista de membros da Linux Foundation, assim como a Sony e a Hitachi. Eu disse Sony, mas eu não disse que ela estava perdendo o mercado. Sim, mas na parte de consoles. Na verdade, eu acho que era isso que a SEGA deveria ter feito na época do Dreamcast, e não ter utilizado o Windows CE, que era o que rodava no console. Hoje mesmo o suporte a consoles no Linux estaria bem mais forte, e talvez isso impulsionaria mais ainda o retorno da SEGA aos consoles. Seria até mesmo uma vantagem estratégica para ela. Ok, eu contei toda essa história, mas o que isso tem a ver com Linux? Simples, tudo, porque das cinzas do console da SEGA, nasce uma nova geração de processadores para Linux. Em outubro de 2014, inspirou a última patente do processador SH2, ou seja, o processador do SEGA Saturn. E no ano passado também inspirou a última patente do processador SH4, do Dreamcast. E dos processadores dos consoles da SEGA, nasceu o J-Core, um processador System Monachip, igual do Raspberry Pi, open source, ou seja, sob licença PSD, feito para Linux, que possui o conjunto de instruções do SuperAge, e que faz forte uso da implementação VHDL, com o código do modelo de programação desenvolvido pela European Space Agency. Foi iniciado sua implementação por engenheiros canadenses, e depois contrataram a equipe original do SuperAge. O J-Core é exatamente o SH2 da SEGA. Porém melhorado. O único motivo que o J-Core não carrega o nome SuperAge, é porque a SEGA ainda detém os direitos autorais do nome. Bom, isso aí não é o problema. A letra J vem exatamente devido a ser a próxima consoante. O J-Core é muito focado em internet das coisas. Rob Landly, o criador do Toybox, Rich Felker, o criador da biblioteca Muscle, e o criador do UC Linux, são algumas das pessoas que trabalham nesse projeto. Os caras são um brother. Em março desse ano, iniciaram o congelamento de recursos para o seu primeiro silício. Essa é uma das únicas imagens que eu consegui do projeto. A placa-mãe ainda sem o processador, por estarem iniciando o processo de produção do processador dele ainda. Mas já realizaram os testes da placa-mãe com o processador Spartan, e funcionou tudo direitinho. Já deu para ver que parece o Raspberry Pi, o que mostra ser uma boa alternativa a ele. Não que eu não goste do Raspberry Pi, eu até tenho um, mas digo isso porque sempre é bom ter uma alternativa. E o processador do Raspberry Pi é patente da empresa britânica Arm Holdings, A Arm Holdings não fabrica os processadores Arm. Ela licencia a produção dos seus processadores para as empresas, que é de onde vem a sua receita. Conhecemos muito os processadores Arm, graças a smartphones e tablets que utilizamos, e ao Raspberry Pi. Mas o processador Arm já é presente também em máquinas fotográficas, as TVs, micro-ondas e sei lá mais aonde. Eu não sou contra patentes, a questão é que sem patentes se torna mais barato a fabricação dos produtos. A vacina antipólio e o avião são exemplos mestres nisso. Dessa forma vamos ter Raspberry Pis bem mais baratos, smartphones mais acessíveis, mais embarcados em ambientes de produção. Para vocês terem ideia, pela informação que eu obtive, vai custar menos de 3 centavos de dólar para produzir cada silício. Parece estranho pegar o processador de um videogame e transformar em um processador de embarcados ou de mini computadores. O computador e o videogame são muito semelhantes. O videogame também tem processador, memória, placa de vídeo, placa de áudio. Mas um videogame teria tanto poder de processamento quanto um computador? Basicamente sim. O fato é que chegamos a uma geração de hardware nos consoles que em certos aspectos os consoles até mesmo sobressaem o hardware dos computadores. As placas de vídeo mesmo são exemplos em que eles copiaram a memória da placa de vídeo para a memória dos computadores. Aliás, grandes partes da arquitetura ARM surgiram do Super 8. Muita gente só não sabe disso. Tanto que aquela cena do filme Quarteto Fantástico é que o menino que no futuro se torna um homem borracha e ele coloca vários consoles do Nintendo 64 em cluster para processar as instruções da sua máquina não seria ilógico. As forças armadas americanas já fizeram isso com o PS3. Falando de PS3, o processador que está no PS3, no Xbox 360, no GameCube e no Nintendo Wii é exatamente o processador PowerPC que era o processador que rodava nos computadores da Apple. E hoje o que roda no PS4 e no Xbox One é um processador x86 da AMD com um núcleo chamado Jaguar. É uma APU, é uma mistura de CPU com GPU. Viu como o hardware de um console não é subestimável? J-Core, assim como o outro hardware open source vai gerar não somente dispositivos com preços mais acessíveis aos usuários domésticos mas também gerar mais economia às empresas. Imagine substituir estações de trabalho inteiras por dispositivos do tamanho do Raspberry Pi. Você economiza espaço, logo você pode alugar lugares menores. Energia elétrica não somente com os dispositivos mas também com ar condicionado. Com manutenção. Imagina ter um gabinete de servidor preparado para cluster exatamente com essa pequena placa-mãe. Quantos você não iria colocar dentro de um gabinete de um servidor? Daí basta somente a empresa ir adicionando esses dispositivos de acordo com a demanda dela. Bom, e não somente Raspberry Pis ainda mais baratos mas também smartphones mais baratos, TVs mais baratas, roteadores mais baratos, rádios de carros mais baratos ou carros controlados também mais baratos, controladores de portas e tudo mais. Me lembro que em 2011 eu trabalhava prestando suporte às lojas em alguns shoppings e eu me lembro que o que tocava as músicas nos shoppings eram exatamente desktops. Imagina só, um computador inteiro somente para tocar as músicas. São coisas que não exigem todo um computador. Espero que o Jaycore venha logo. Porque eu não vejo nem necessidade de um computador para uma caixa registradora. Essa é a parte dos games que eu gosto. Hoje em dia eu não consigo, não gosto mais de jogar. Eu gosto mais dessa parte do desenvolvimento. A parte tecnológica. E ver que aquilo pode ajudar de outra forma. Além do entretenimento. Outro fator importantíssimo é a redução do impacto ambiental. Quanto menor o dispositivo, menos matéria-prima vamos utilizar. Espero que as empresas adotem também essa cultura de reciclarem os produtos. Mas que se torne cultura mesmo. E espero que essa cultura seja adotada até mesmo pela população. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho essa informação muito interessante. Tenho até que agradecer a SEGA também por isso. Então é isso, um abraço e falou! Tchau, tchau!